Olá, aluno do oitavo ano, tudo bem? Sou eu, professora Cíntia. Na aula de hoje, no segundo tempo, vamos fazer a live, a correção do nosso teste e o trabalhinho que eu vou passar na aula de hoje, tá ok? Bom, na aula de hoje a gente vai fazer a continuação desse teatro. Estávamos vendo, inclusive, algumas habilidades que dentro desse teatro nós fizemos. Uma delas foi a criação de um personagem e uma história para o personagem do qual criamos, certo? Hoje, na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre cenas alegóricas, tá? Na página 78, isso mesmo. Vai estar falando um pouco dentro desse texto, né? Que é uma linguagem figurada. Vai falar, inclusive, sobre a fábula da raposa e as uvas, que eu vou deixar na plataforma para vocês, né? A fábula do qual fala, inclusive, que às vezes a pessoa fala uma coisa, mas, no entanto, ela está querendo dizer outra. E essa questão, dessas cenas alegóricas, ela foi muito importante em relação ao teatro, principalmente do nosso teatro brasileiro, né? Esse texto, ele é para justamente dar um enfoque do próximo tema, tá? Que é o teatro como ato político. Então, vocês vão perceber, né? Até mesmo aqui dentro do texto e em relação a essa figura, figura, né? Do qual se apresenta aqui, que é a figura da justiça, né? Essa daqui não tem, mas quando eu era pequena, eu ficava me perguntando, me questionando. Eu ia na casa de uma colega minha e ela tinha a estátua da justiça, né? Os pais dela tinham a estátua da justiça e a justiça, ela estava vendada, usava essa balança, balança e usava a espada. E aí, eu sempre fui muito curiosa e aí fui perguntar, né? Poxa, por que? Aí o pai dela explicava, né? A justiça é cega, né? Nos olhos da justiça, né? Não tem ninguém melhor ou pior. Então, ela é cega, ela utiliza da balança ali, né? Para contrapor, né? A cada situação e usa também a espada, né? Para ela ser justa. Então, ela pondera com a questão da balança, né? Então, usa dessas, desses artifícios, dessas alegorias. Então, vocês vão ver, né? Dentro da fábula que eu quero que vocês vejam, né? O vídeo e tudo mais, façam o exercício, o número 1 da página 78, tá? E aí, vocês vão poder ver em relação a esses conceitos, né? De problemas da vida, conceituais, políticos, né? Metafísicos, abstratos, em relação a essa linguagem, tá certo? Então, eu conto com vocês, tá? A todo mundo na live para a gente poder fazer a correção do nosso teste, tá ok? Um beijinho, tchau!